Fala aí pessoal, aqui é o Marcelo Zalos, só que você não é sessenta da live, eu estou aqui com os esqueletos caídos E no Gamer Update de hoje, faltando menos de uma semana para o lançamento de Resident Evil 7 Eu vou falar das minhas expectativas para o jogo, o que você precisa saber do jogo Bom pessoal, nessa reta final de pré-lançamento do mais novo capítulo de Survival Horror Já temos um amontoado de coisas que vazaram E eu, como fã, vou tentar separar as coisas mais relevantes que você precisa saber A primeira coisa que você precisa saber sobre Resident Evil 7 é que ele é um jogo de terror, olha pra câmera, caralho E quando eu digo isso, não é como aquelas promessas vagas da Capcom como nos jogos antigos Temos aqui uma legítima volta ao Survival Horror, com diversos sustos, cenários caustofóbicos, perseguições a la Nemesis E as batalhas contra as armas biológicas bizarras e medonhas O jogo se passa em uma cidade fictícia no estado de Lúcia Apesar do local novo da franquia, teremos os feelings nostálgicos antigos de volta Pois muitas partes do cenário do game são inspiradas em Resident Evil 1 Justamente para o despertar da nostalgia dos fãs de longa data da franquia Dessa vez, nada de protagonistas conhecidos como Leon Dio ou Chris O protagonista do game se chama Ethan Withers E é gente como a gente Segundo os produtores do game, um personagem sem habilidades deixaria o jogador se identificar com ele de forma mais crível Tanto na história, quanto na forma de aumentar a imersão durante momentos de tensão e na hora da jogabilidade Ethan recebe o e-mail de sua esposa que está desaparecida há três anos E havia sido dada como morta No e-mail, ela manda ele se afastar dela Porém, em choque, o personagem rastreia o e-mail até uma mansão abandonada num pântano da Louisiana E é lá que toda a trama vai se desenrolar Ao chegar lá, Ethan é recebido pelos Bakers Proprietários do local que começam a persegui-lo durante o jogo Querendo forçá-lo a fazer parte da família Os Bakers são a principal ameaça com a qual o jogador terá que lidar durante o jogo Aparentemente, eles foram expostos a algum agente biológico Que faz com que acham de forma agressiva Esse agente também dá a eles a capacidade de regeneração Jack Baker se comporta de forma similar ao nêmeses do Resident Evil 3 Aparecendo de forma inesperada em várias partes da mansão perseguindo o jogador Ah, lá só! Mas cadê o zumbi? Resident Evil não é Resident Evil se não tiver zumbi Vou dar uma ênfase nos órfãos dos zumbis Resident Evil é um jogo de terror e sobrevivência Embora os três últimos títulos numerados tenham focado mais pro lado da ação É o terror que está na base de Resident Evil E o seu enredo se trata de ameaças biológicas, terrorismos E empresas fazendo pesquisas genéticas ilegais Os zumbis são apenas uma das consequências das exposições a algumas dessas armas Ah, então cadê o vírus? Porque até agora eu não vi nenhuma arma biológica nesse jogo Segundo fontes, Resident Evil deixa muitas pontas soltas propositais Ou seja, prepare-se para ter muitas perguntas sem respostas Essas serão respondidas mais pra frente Meses após o lançamento do game Tendo em conta que eles estão planejando os DLCs extras para complementar a história do jogo Um desses conteúdos para download será inclusive gratuito Capcom dando DLC gratuita para Resident Evil Será gratuito e contará com uma pequena história extra paralela ao game Que serve para preencher algumas lacunas do próprio Essa expansão será batizada de Not A Hero Não é um herói em tradução livre E está marcada para ser lançada em maio O mesmo mês que o terceiro filme CG da franquia O que nos faz pensar se o filme também tem alguma ligação com o game e a expansão Mudanças na jogabilidade de Resident Evil 7 É o primeiro jogo da franquia a ter uma mudança em seu estilo de gameplay Desde Resident Evil 4 A perspectiva passou para a primeira pessoa O que fará com que alguns fãs se estranhem E até digam que isso não é Resident Evil Eu me incluía nesse grupo como foi anunciado Mas, depois de estar de volta a casa E no comando de Ethan E de dar uma chance ao game Você vai percebendo que a essência está ali O clássico backtracking está de volta Desaparecido oficialmente desde Resident Evil 3 Você irá ter que ir e voltar Explorando o mesmo cenário várias vezes Em busca de chaves Resolvendo puzzles Para abrir uma porta que estava trancada do seu lado no início Quando você começou o jogo E passar para a próxima parte Por falar em puzzles Eles estão de volta Elementos como gerenciamento de inventário Baús ao quais você guardava itens que não podia carregar no momento Também retornaram Assim como o marcador de vida e os mapas As chaves temáticas de bichos que abrem determinadas portas Similar ao que acontecia na mansão Spencer em Resident Evil 1 Em Resident Evil 7 Há um fungo que causa todo o caos no local Que também faz com que Jack e Margaret Baker Sejam quase invencíveis E tenham a capacidade regenerativa extremas Esse fungo juntamente com a lama que há em volta da propriedade Consumiu suas vítimas Dando origem aos novos e bizarros inimigos Chamados aqui de mofados Embora lentos, burros e aparentemente uma mistura de corpos deformados e enlameados Misturados ao fungo que transformaram eles nisso Quando atacam em grupo Podem ser extremamente perigosos Lembrando que não teremos mais dezenas de inimigos na tela ao mesmo tempo Mas você irá rezar o tempo todo Para não encontrar os poucos que habitam na casa Pois a sensação de perigo e insegurança ao virar o próximo corredor é constante Muita gente criticou Resident Evil 7 e o acusou de copiar outros jogos de terror Como Outlast e até mesmo Silent Hills O PT Que nunca viu a luz do dia Muito disso pelo fato da visão ser em primeira pessoa O que vamos combinar Não é exclusividade desses jogos Mas quando você joga e vê que Tirando a câmera nova Esses são jogos bem distintos Citarei alguns exemplos Resident Evil tem mecânicas próprias trazidas dos games clássicos Que aparecem aqui Porém ele não usa artifícios Como se esconder em armários Embaixo de cama Como Alien Isolation E o próprio Outlast Aqui você tem que se esquivar E despistar os inimigos na raça Existem armas Mas a munição é escassa E você A munição é escassa do jogo Sim E você terá de economizar Para fazer cada bala valer a pena Pensar e ser estratégico É a bola da vez E não mandar uma chuva de bala Como nos 3 jogos anteriores da série Ferrou Por fim Resident Evil 7 Representa um novo arco para a história E talvez uma nova trilogia Com um novo estilo Assim como foram 4, 5, 6 Dessa vez Mesclando elementos clássicos Old School E o jogo se passa cronologicamente Depois de Resident Evil 6 Pra lembrar Quem acha que isso é um reboot Embora pareça com um reboot Não é o que temos aqui Resident Evil 7 estará disponível Para Xbox One, Playstation 4 e PC A partir desta terça 24 de janeiro Não se esqueçam de se inscrever no canal E da aquele like se você gostou do vídeo Posso falar que teremos uma... Um detonado do jogo Comigo Aqui No Marcelos? Não Por que não? Não, porque isso não é assunto pro vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Para a nossa avaliação de Resident Evil E mais curiosidades sobre a franquia Valeu! E se você gostou, deixe o seu like Até a próxima! Tchau! Tchau!